E aí E aí E aí Deixa eu só ver se essas mulheres pelo menos tá ficando pelada, mano, porque se não for pelada eu nem quero, peraí Mano, vai ficar pelada, mano? Eu quero pelada Que isso, rapaz? Você calma Nossa, o que eu gosto de comer eu não posso falar Ele fez de novo, ele fez de novo, pare isso Peraí, meu monitor tá atrapalhando a visão de vocês? Caramba, meu monitor tá tampando quase a metade da tela, né, viado? Cara, é porque não dá pra fazer a diferença Rapaz, é maior Belligan Eu gosto de um aperitivo depois do... Cara, é porque eu mudo meu stop direto, viado Como eu não tenho carro, caso algum dia esteja chovendo, se eu puder dormir no sofá, assim, sabe? Mas nada que vai te incomodar Madeira! Esse vídeo tá bom, papoeta, quem foi que fez? Papoeta, deixa eu ver, quem foi? Quem é o autor? Silva, você amassa, você amassa, viado Pô, esse vídeo tá muito bom, viado E você bota um blindagem no pneu, você bota um blindagem no pneu Blindagem no pneu é quem tem comendo aí Tá, vai, mulher, dinheiro Mulher, tu quer... Fala teu piques aí, mano Fala teu piques, fala teu piques Fala teu piques, fala teu piques 13802, vou te mandar um milhão aí, pô Tá achando que nós tá duro, é? 13802, aí um milhão aí, ó Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tomando lá, não curtindo o bagulho novo Pô, tá dura, vai, faz aí, pô Tá de sacanagem, 35 mil, mano Faz aí o bagulho aí Brincadeira, então devolve o meu dinheiro, já que já tá aplicado Ah, que vídeo bom, cara 35 mil, mano, faz aí o bagulho aí Brincadeira, então devolve o meu dinheiro, já que já tá aplicado Entendeu Esse filho da puta Cobra meta dos membros da Turquia Andrei, você é incrível Essa live, essa é a live dos bots? Galera, quem for bot, digita bot Digita e se for bot Galera, todo mundo é bot, viado Papo reto Tem que ser bot, viado Aí é um monte de bot na live, viado Papo reto Eu, sabe o que acontece? Eu falo, digita bot Aí eu escrevo aqui, bot Aí um monte de conta, como é que escrever bot? Tá ligado? Aí eu escrevo aqui Tropa da Turquia Aí quer ver? Todo mundo escrevendo tropa da Turquia Calma, deixa eu escrever aqui no meu celular, né? Ó Vai ativar Ó Tropa da Turquia, galera Tá vendo? É assim que funcionam os bots Aí tá vendo? É assim É desse jeito, viado Desse jeito, todos é bots Tá ligado? Quer ver? Quer ver mais uma coisa? Todo mundo escrevendo Minha mãe é do JN Ó, vou aplicar Cadê? Opa A mãe deles é Ó, tem uma mãe aqui Minha mãe é do JN Boa Alguns bots estão com defeitos Alguns bots estão com defeitos Tá ligado? Ocorreu um código de erro Valeu Vai mal aí o equivo Você conhece essa arma aqui, Dilma? Segue o óleo Se bater 20k Eu falo com a Itália E gado ela hoje 22k Eu gado ela em Itália hoje Sem meme 22k eu gado ela em Itália hoje Sem meme Rapaz, você pode brincar nem Rapaz, essas coisas Tchau Tchau Essa porra de música, viado Ai, tô com medo Tô nervosa Oi amor Provavelmente você dá no seu corre Eu sei que ia te deixar uma mensagem É sempre bom lembrar pra O nosso alguém especial, o quanto a gente ama E é isso que eu vim fazer aqui Só queria te dizer que eu te amo E você é o amor da minha vida E não há Que lindo cara, que lindo Que lindo cara Pessoa no mundo igual a você Não há, não há E se isso é pouco Quer dizer que eu sou muito, muito feliz por ser sua esposa Então é por isso que a Vulcanê tá trazendo a música da Turquia E principalmente por poder dividir a vida com uma pessoa que é tão especial Pode não parecer Mas com certeza você tem um coração mais bonito que eu já conheci Ela viu o coração dele Aquilo né Eu te amo Infinitamente Eu também te amo cara Nossa que vontade de chorar Afinal Eu zero um né vida Te amo Nossa eu sei que é o zero um né vida Tá de puto Foi lá onde tudo começou Na mecânica a gente se encontrou O plano não era nem se aproximar No início era só pra te gadar Mas a verdade e o universo nos juntou amor E o destino voltou galera Vamos saindo e a gente se aproximou E esse te amo foi sincero minha flor Eu já sabia que isso ia virar amor Virou amor Gosto dessa menina E bolando o plano perfeito Melhor sequestro da vida Dali pra frente ia ser correria Já leva a vida do crime Fazer feliz essa menina E felizmente ela aceitou Dali pra frente começa uma história louca de amor De amor Brigas e mortes nada me abalou Mas do nada um aperto no peito E já logo me chocou E do nada tá só a minha família Não sei aonde você tá Sem tua que o sol não brilhar Cara isso aqui é amor Tá ligado Cara isso aqui é o amor de verdade Isso Isso sim Isso sim Foi amor de verdade Eu amo a letalha A letalha Hashtag 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 Como é que é hashtag Volta a vida Hashtag Vida Volta Hashtag A letalha A letalha Hashtag 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 Isso é uma coisa que ninguém nunca fez Hashtag Hashtag Comentar A letalha Cara isso aqui é lindo Cara isso aqui é lindo Cara Isso aqui é Amor do PKI Da Itália Nunca se separem O amor de vocês é lindo Papo reto É muito difícil Achar alguém que a conexão bate Então nunca desperdice isso Que vocês tem Muita felicidade pra vocês dois Valeu A única pessoa que está mandando sub nessa live hoje Valeu Andrei Coração Você Você separou Você é o maior fã deles Cara Eu Eu tive e eu tava Tá ligado Você tá me deixando nervoso Se fodeu É Tá morando onde tu? Tá bem a vida Tá bem Tem casa ou tu? Apartamento? Tem Tem apartamento Aqui na minha É Quantos anos tem que nós não se dá um linguinhazinho Eu e tu? Eu quero ver isso Eu não vi Eu quero ver tudo Ah Sei lá Dois anos Acho Podia diminuir esse tempo Não acho Ele Caralho Nós não sei Dar um linguinhazinho Eu e tu Sei lá Dois anos Acho Podia diminuir esse tempo Não acho Ele O homem Uma máquina Uma besta enjaulada Do nada Senhor linguinho Deu vontade Cara Você foi muito ao pé da letra Tá ligado Sei não hein BK Isso tá estranho É depois que eu tive meu coração E umas batidas E Deu vontade De ter doido de princesa Se você não quiser Caralho Caralho Ele fez de novo Ele fez de novo Meme Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável Ele vence E vence E vence Não Bequinho Ronaldo Galera Ah não Eu quero ter um love Hoje eu arrumo um love Não acredito Eu vou arrumar um love Não eu vou arrumar um love Não sério não Eu não gosto de love sério Hoje tá na parte de procurar Mamãe 9 né Pra quem não sabe O Lenon é meu filho Ele tem 9 mães tá Tem uma que o marido dela Ela tá Puto comigo Eu vou voltar lá Vocês vão ver Eu vou voltar lá Eu só Arruma essa can Que que tem minha can Viado Tem vontade de dar um soco né Aurora Aurora Uma aurorinha Uma aurorinha Uma aurorinha boa hein Uma aurorinha no RP Acho que é dentro Tudo bem Eu tô chorando só Já entendi agora Já entendi agora Não entendi Já entendi agora Obrigado chat Fizeram eu tomar um fora Viado Galera Sem citar nomes de pessoas do passado Galera Aí ó Tem uma pessoa normal aí Tá citando nomes de pessoas aí do passado Vamos deixar essa Deixa do passado do passado galera Você ia abraçar Eu não queria dar um abraço Eu queria dar outra coisa Rapaz Rapaz Caralho Caralho Eu não queria dar um abraço Eu queria dar outra coisa Caralho Cozão Eee Não É Dá um selinho pra você Que Rapaz Safadinha Você Tá pra frente Ela tá Caralho Caralho Eee Galera Eu acho que ela quer ter Bt disso daqui galera Eu sou um cara Tipo assim Eu gosto de botar no passado Tá ligado BK E Itália Dark Eu acho que ela queria dar isso aqui ó Uou Nossa Tem muito Dark Olha na Mac Na ó Viadoia Olha tanto de Dark ó Aqui No carro No carro Na Mac Na favela Na frente de todo mundo Olha isso A Milena Viado Viado Eu não queria dar um abraço Eu queria dar outra coisa Ai cuzão Opa Não É Dá um selinho pra você Quê É Dá um selinho pra você Rapaz Tá certo isso Eu gosto Que lindo Que lindo cara Tinha que botar na Mac O plano O plano não era nem se aproximar Caralho Meu amor No início era só pra te gadar Nem vou mais atrás Pode ir pra Toma Mano Mandraka deu um chute na Itália Vai dar treta Vai dar treta isso aqui Viado Mandraka deu um chute na Itália Viado Mandraka voltou Viado Mano Mano Que porra Viado Mandraka voltou Ah não Vou acionar a Aninha Se tá podendo voltar Aninha também vai Ana Minx Opa Quer entrar no RP hoje Ana Minx Ah o RP A BK não volta né A Aninha também vai voltar Antes do Eu já vi Teste 201 3 20 24 24 23 24